A FURB está promovendo um curso de alemão gratuito para os professores da rede de ensino básico aqui da região de Blumenau. Para conversar um pouco mais sobre o assunto, entrevisto a coordenadora desse curso, a professora Valéria. Professora, quais professores aí podem participar desse curso? Todos os professores das escolas de educação básica, municipal e também privadas. E são professores que dão aula de alemão, precisam dar aula de alemão. São escolas aí que oferecem alemão e seria um aperfeiçoamento desse curso aí, desse alemão que eles ensinam em sala de aula, né, professora? Exatamente. Gente, esse curso é um curso de formação para professores de alemão já nas escolas e o nível mínimo que tem que ter é B1, B2, que é o intermediário. Então, é os professores que já atuam, já tem formação de letras alemão ou um outro certificado de língua nesse nível. Como é que faz aí para se inscrever? Tem alguma taxa? Olha, a gente está cobrando uma pequena taxa de R$ 50,00 para certificação e cópias, né, mas as inscrições podem ser feitas no site do PIBID, www.pibidfurb.com. E está aberto, vão ficar abertas até a semana que vem, até o dia 22. E são gratuitas as inscrições, só essa pequena taxa que nós vamos cobrar para esse material. Qual que é a importância aí do alemão para a região aqui de Blumenau, né, que historicamente foi colonizada por alemães e esse aperfeiçoamento aí dos professores no ensino da língua? Nós temos muito interesse que a língua continue no currículo das escolas de educação básica, né, justamente por causa disso, porque é uma língua que ela reflete um pouco a identidade da cidade, né, a colonização germânica, toda essa cultura que a gente tem aqui. Então, para além de Octobafest, de Zomafest e outras questões, a gente quer também trazer um pouquinho de cultura, né, achamos que isso também é importante. As aulas começam agora dia 22 de março e quanto tempo vai durar? Olha, nós pensamos um primeiro módulo, né, que iria até junho e depois de reeditar, continuar então até novembro, porque esse curso é uma oferta do curso de letras alemão aqui da FURB, né, com o apoio do Centro de Ciências da Educação, Artes e Letras. E quem vai ministrar é a professora Michele Dalma, que é uma bolsista que vem pela CAPES com um convênio com o DAD, que é o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico. Então, nós estamos muito felizes com a vinda dela e só por isso a gente pode ofertar esse curso para os professores e também para a comunidade. O curso também é para professores, mas quem tiver o nível B1, né, que é o nível intermediário, também pode participar, né, professora? Isso, enquanto tivermos vagas, né, se alguém tiver esse nível de língua, que é o nível B1, é o nível intermediário, também pode se inscrever no mesmo site. Isso faz parte de uma programação especial aí da língua alemã, né, professora? Queria comentar um pouquinho mais sobre os próximos eventos, as próximas ações aqui do centro. É, nós vamos ter de 31 a 8 de abril, é um movimento nacional, né, dos países de língua alemã. Então, é uma ação que vem dos consulados e das embaixadas dos países de língua alemã, não só Alemanha, mas Suíça, Bélgica, Luxemburgo, Áustria, com várias ações programadas para essa semana. Então, nós também temos ações, vamos fazer uma palestra, vamos projetar filme, né, estão todos convidados. E também, no final de março, vem agora o pessoal da Universidade de Weingarten. Weingarten é a cidade irmã de Blumenau. Lá tem uma escola de pedagogia que forma professores. Fazendo, então, convite, professora aí, professores aí que querem participar do curso e também o pessoal que tem um nível mais avançado na alemã, como é que faz para participar aí do curso? É só se inscrever no site, né, www.pibidefurb.com. Se inscreve e já está, enquanto houver vagas, pode se inscrever que a gente fica muito contente de preencher todas essas vagas e ter uma turma bem grande de professores de alemão e outros que tenham esse nível de língua e que queiram praticar alguma conversação, né, que queiram qualificar o seu alemão. Obrigado, professora, pela entrevista. Giorgio Guedin para o FURB Notícias. Giorgio Guedin para o FURB Notícias.